É, ufa, que ano, hein? Fala sério. Um ano muito difícil. Eu lembro que hoje pela manhã eu caminhava com Tainá na praia e lá por as quantas eu disse, Tainá, que ano difícil, não foi, filha? Ela virou para mim e disse, para mim foi ótimo. Eu digo, é, cada pessoa tem uma perspectiva diferente. Aí eu, mas por quê? E aí ela saiu me dando mil e um motivos porque o ano tinha sido bom. E, na realidade, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, teria sido bem pior para mim e talvez não tão bom para Tainá. Irmãos, mais de uma coisa, eu tenho certeza, esse ano, apesar de todas essas dificuldades que nós enfrentamos, foi um ano, como disse, hoje pela manhã lá em casa, foi um ano de superação. Foi um ano que nós aprendemos dar valor à vida. Nós aprendemos que a vida está acima de qualquer coisa. Que a saúde está acima da economia. Muita gente demorou a entender isso. E hoje a gente tem a certeza absoluta que a saúde, com certeza, está acima da economia. E foi um ano que nós aprendemos a amar mais as pessoas. Alguém me perguntou aqui, após a Assembleia passada, que nós decidimos que não íamos fazer o jantar de confraternização. Mas por que você não votou e nem discutiu para que a gente tivesse o nosso jantar? E eu digo, confesso para os irmãos, vocês não sabem. O coração meu partido, depois de 30 anos a gente organizando um jantar de confraternização com a igreja, a gente não poder fazer. Mas a gente não fez por amor a vocês. Porque vocês são importantes. E nós não queríamos conviver com alguma culpabilidade de alguém ter sido contaminado por conta de um jantar que a gente fez na igreja. E a gente sabe que nossos jantares são muito concorridos. Então esse ano nos fez pensar em vários aspectos da nossa vida. Mas por outro lado, o ano novo sempre tem a ideia e nós fazemos os nossos planejamentos. Nós temos uma série de ideias que vai permear as nossas vidas. E quando é assim nessa virada, 31 para primeiro, nós estamos cheios de planos. E esses planos todos nós queremos executar logo em seguida. Irmãos, parece que foi ontem que nós estávamos aqui, saindo de 2019, chegando em 2020. E aquela semana que antecedeu aquele ano, eu lembro que eu sempre, minha mãe estava lá em casa, ela era no home care lá em casa, e sempre a gente ia fazer o culto doméstico com ela, e eu fazia o culto com a mãe duas vezes por dia, de manhã e à noite, e eu sempre pedia para ela abrir a Bíblia para que ela fizesse parte do culto. Ela estava meia grogue ainda, não estava falando direito, mas ela ouvia e entendia. E eu sempre dava a Bíblia para ela ler. E sempre que ela abria a Bíblia, ela abria no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 1. Irmãos, eu sou cientista e eu sou meio cético para algumas coisas, até por conta do que eu faço. E eu digo, espera aí, tem alguma coisa errada com isso. Eu botava a Bíblia de cabeça para baixo, botava assim, botava a mão de mãe de um lado para o outro, mas não tinha jeito, ela só abria nesse versículo. E eu gostaria de compartilhar esse versículo com os irmãos, como introdução ao que eu vou falar. Jeremias 29 e 11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, de vos dar o fim que desejais que os... Desculpe. Deixa eu ler nessa outra versão. Pois eu bem sei que os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal. Plano para vos dar um futuro e uma esperança. Esse texto aqui, eu confesso aos irmãos que quando repetidamente eu trazia a leitura para a minha mãe, eu não entendia muito bem esse texto, assim, não entendia a profundidade do que ele queria me dizer naquele momento. E de uma coisa eu sei, Deus estava dizendo isso através do profeta Jeremias. E uma palavra-chave aqui é, eu sei. Deus dizendo que ele sabe. E ele sabe o quê? O nosso futuro. E que ele tem planos para nós. Interessante aqui, que muitos de nós não fazemos planos, porque nós nos damos importância. Mas Deus, sim, esse dá importância para os nossos planos, porque ele é que faz os planos para nós. Bem sei os planos que eu tenho para ti. Isso é de uma profundidade. Se vocês alcançarem a grandeza que tem nesse texto, vocês vão ter uma vida totalmente diferente no ano de 2021. Está certo? Então, hoje eu vou falar sobre as promessas de Deus para o ano novo. Então, nós vamos passear por algumas promessas de Deus. Há quem diga que tem mais de 7 mil promessas na Bíblia. Eu não pretendo chegar nisso. Talvez uns 10%, né? Talvez a gente chegue lá. Mas nós temos que andar. Porque nós já vamos gastar o tempo do ano, né, Marco? Então, vamos andar. Mas é importante nós estudarmos isso por três razões. Porque nós vamos estudar o futuro e os desafios que ele traz por três acertos. Primeiro, o resto da sua vida está no futuro. Ou seja, você não vai passar mais tempo no passado, nem agora. Toda a sua vida vai estar no futuro. Segundo ponto, e por que é importante nós meditarmos sobre o futuro. Você não sabe como ele vai ser. Nós não temos ninguém, nem eu, ninguém sabemos como é que vai ser o futuro. O pastor Davi, logo aqui no início, ele falou que não se importava como é que ia ser o futuro. E tem um outro aspecto. Bom, eu não sei o futuro. E tem outra coisa. Eu não posso controlar. Gente, isso dá um medo, né? Eu não sei e não posso controlar. Mas, estamos aqui prestes a receber o ano de 2020. E eu pergunto, como faremos nesse ano que está se iniciando? Nós estaremos muito ocupados? Será que nós saberemos fazer o melhor de 2020? No sentido de otimizar o nosso tempo? Será que daqui a 365 dias, quando 2021 terminar, eu estarei olhando para trás com alegria ou com pesar? Será que eu vou estar olhando para o futuro com expectativas ou com medo? E agora eu quero ler o texto básico que nós vamos meditar nesta noite. É uma passagem da escritura que eu acredito que vai lançar luzes sobre o que nós vamos fazer. Está lá na carta de Paulos, a igreja de Éfesus, no capítulo 5, 15 a 17. Os que encontraram podem acompanhar para as suas Bíblias, mas eu acho que o pessoal está projetando aí esse texto. Então, diz assim a palavra do Senhor. E eu gostaria que vocês ficassem em pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor com uma forma de reverência. não perdermos esses costumes. Portanto, vede diligentemente como andais. não como néssio, não como nésio, mas como sábio. É porque outro dia alguém, o que é nésio? Nésio é um abestalhado mesmo. Então, portanto, vede diligentemente como andais, não como nésio, mas como sábio. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela unção da tua palavra. Pelo poder que há nela. Obrigado porque nós somos o povo da tua palavra. Porque a tua palavra foi aberta agora aos nossos olhos. Ela foi falada aos nossos ouvidos. E ela precisa entrar agora em nossos corações. De boa, Pai amado. Essa parte, eu acho que não me compete. Eu agora te rogo pelo teu Santo Espírito Santo, Senhor. Para que Ele venha nos iluminar. Ele venha clarear as nossas mentes para nós compreendermos o que tu queres, que nós falemos, e que tua igreja escute nesta noite. É no nome de Jesus que nós te agradecemos e te pedimos. Amém. A igreja pode sentar? Irmãos, então, eu acho que essa passagem, o apóstolo Paulo apresenta algumas lições importantes para a nossa vida, para que nós possamos considerar no ano de 2021. Então, a primeira lição que a gente traz aí está no versículo 15. Em primeiro lugar, nós devemos ter muito cuidado com o como vamos viver. Porque o nosso tempo é limitado aqui na Terra. Então, o nosso tempo nesta Terra é limitado. Então, nós devemos usar e fazer um bom uso desse tempo que Deus vai nos depositar neste ano que se inicia. Então, se nós formos ver o Salmo 39,4, vai ficar bem claro isso para a gente quando ele diz, então, finalmente pedi a Deus, Senhor, mostra-me um pouco o tempo que me resta aqui na Terra. Mostra-me como a vida é curta e como eu sou frágil. Então, nós percebemos que a nossa vida, ela é curta. Outro dia aqui, eu e a Aurélia eram garotos, Edmilson já era um rapazinho, mas eu e a Aurélia eram garotos aqui na igreja. Aqui a gente, cara cheia de espinha, hoje aqui eu já estou careca, a Aurélia já está barrigudinha, Edmilson já está meio encurvado já. Então, gente, o tempo passa muito rápido que a gente nem percebe. E a Bíblia diz que, assim, o tempo que nós temos são 70 anos, viu, Thales? E aqueles mais fortes, que chegaram a 80, pera por conta da sua robustez. E eu confesso aos irmãos que eu estou tentando me acostumar com essa ideia. Ontem eu estava na farmácia, eu fui comprar um medicamento, aí tinha um cara assim que estava em meio de lado, eu não sabia se ele estava na fila ou não, como eu não estava apressado, eu fui para a fila, passei. Aí, daqui a pouco, ele retoma a fila, eu digo, senhor, por favor, o senhor toma aqui a frente, porque eu não sabia se você estava na fila. Ele disse, não, senhor, o senhor é mais velho do que eu. Pô, aquele cara, aquele cara era mais velho que eu e muito. Aí, assim, para a descontração, eu disse, ó, veja só, eu já estou me acostumando com essas coisas, porque meus alunos só me chamam de senhor, de professor. Então, eu, antigamente, me suava mal os ouvidos, hoje eu já estou até aceitando. Outro dia, a Sarinha me chamou de senhor, eu achei estranho. Mas a gente vai se acostumando. Aí, para o meu ego, tem uma senhora na frente que disse, moço, o ruim é quando a gente chega nessa idade, estava ela com uma cestinha cheia de medicamento. Eu digo, você está com essa cestinha, daqui a pouco você está com um carrinho cheio de medicamento. Então, a vida é muito breve e nós devemos saber aproveitar. Então, muito, muito embora, há quem diga, alguém já me chama até de coroa, não é? Essa idade me chama de boizinho, não é? Aí, veja só, tudo depende do ponto de vista da pessoa. Veja só o ponto de vista de tempo. Talita vai para a igreja, sai de 10 horas, do culto dos jovens acaba 10 horas, aí, meia-noite, ela sabe que tem que estar em casa. Então, de 10 até meia-noite, em torno de duas horas. Gente, para mim e para a Cida, isso é um temporal, não é? Um negócio que não tem fim. A gente fica lá, que é dê que não chega essa menina, mas faltava duas horas ainda, não é? E para a Talita, ela acha que aquilo foi tão rápido, estava tão bom lá com o pessoal da igreja, que a coisa passou e eu nem vi. Então, veja só, o tempo, se a gente souber administrar, é questão de perspectiva. Então, o salmista nos diz que é para nós aprendermos, contar os nossos dias, para que nós possamos desenvolver corações sábios. pesquisadores da Universidade de West Angri, eles desenvolveram um aplicativo, um app, é chamado MyLongevity. Ou seja, um aplicativo que mede quanto tempo você ainda tem de vida. Eu, por curiosidade, fui lá e fui ver essa lá, e quando cheguei lá, ele disse que eu tinha aproximadamente ainda 10 mil dias para viver. Então, eu digo, opa, estou de boa, não é? Mas eu conheço gente que o aplicativo disse que ele tinha pouco mais de 300 dias. Então, essa pessoa já deve estar toda assustada. Mas, veja só, isso parece interessante. Mas é isso que o texto está dizendo, que a gente deve aprender quanto aos nossos dias? O carinha lá teve a ideia sacada e fez lá um app com isso? Eu acho que não é bem isso, não, tá? Espera um minuto. Nem eu, nem você, temos garantia de mais um dia de vida. Eu não sei se amanhã eu vou estar acordado, talvez você também, né? A vida é fugaz. A vida é Deus que dá, é Deus que tira. Então, bendito seja Ele. Então, eu não tenho como saber quanto tempo eu vou viver. Na verdade, a Bíblia diz que para nós não contarmos com o amanhã, porque talvez o amanhã não chegue para mim, nem chegue para você. Então, tudo aqui, o que nós temos, é o agora para viver. É esse tempo que Deus está nos dando. Portanto, o tempo aqui na Terra é algo valioso e nós devemos aproveitar o máximo. Irmãos, muitas vezes, nessa nossa caminhada, nessa fugacidade da nossa vida, todo o estresse, essa correria que nós temos, tem algumas coisas na nossa vida que, às vezes, a gente não sabe lidar muito bem com determinadas situações. Bill e Gloria Geithner, esse casal escreveu muitas canções maravilhosas, canções cristãs. Isso foi lá na década de 60. Então, quando Gloria, a esposa de Bill, estava grávida, Gloria estava grávida e teve uma gravidez muito complicada. Seu esposo, Bill, estava com uma doença muito séria. E eu vou dizer para vocês, ainda por cima, com uma pretexto para tudo isso, ela estava recebendo muito crítica, muitas críticas da letra e das músicas que ela fazia. Essas músicas, lá na década de 60, ela estava recebendo muitas críticas. Então, ela, com a gravidez de alto risco, esposo doente, as críticas, ela talvez não suportou toda essa pressão. E essa pressão foi muito difícil para ela encarar. ela estava se sentindo oprimida, ela estava com medo do futuro, ela estava com medo de algo que poderia acontecer para ela, para o filho ou para a filha dela que iria nascer. E, em um determinado momento, ela, nesse estresse, ela, nessa sensação de depressão, de angústia, ela ora ao Senhor. E, depois da nossa oração, ela diz que ela não conseguia explicar o que aconteceu com ela, mas, de repente, ela sentiu-se livre de tudo aquilo que ela estava passando. Aquele pânico que se formou dentro dela, ela conta que, suavemente, aquela pressão, aquele aperto que ela sentia foi sendo dissipado por uma presença reconfortante na sua vida que lhe dizia não esqueça o túmulo não está o túmulo está vazio e aquilo ficou na mente dela e o túmulo está vazio e a tumba está vazio de repente ela pôde entender que o filho dela que ia nascer efetivamente ia nascer num mundo difícil num mundo que ia ser muito complicado de viver mas ela tinha a clara certeza de que aquela criança ia enfrentar dias incertos mas porque ele vive só o maior então ela escreveu essa letra porque ele vive posso crer no amanhã porque ele vive quem crê nisso canta temor não há eu sei que a minha vida está nas mãos do meu jesus que vive está meus queridos vocês querem certeza melhor do que essa essa realmente ressignifica a nossa vida essa nos traz resiliência todas as linguagens que os médicos da alma falam por aí o fato de jesus cristo ter ressuscitado da tumba está vazia de que ele está vivo lá no céu velando por nós guardando nós aqui na terra isso nos dá uma sensação muito boa ela escreveu essa letra viu marquinho eu acho que marquinho está nos ouvindo marquinho e jaqueline eles não estão aqui marco antônio e a lexandra estão aqui mas eu acho que ele estava ouvindo e conta ela conta que ela segurou e diz como é doce segurar esse bebê nas minhas mãos sentiu orgulho e alegria que esse momento nos dá maior é a certeza que eu tenho de que meu salvador está vivo e que nele eu posso confiar mesmo em momentos incertos 2021 está chegando nós vamos entrar numa estrada vazia nós vamos receber um livro em branco nós vamos receber uma lousa nós vamos receber um caminho para trilhar nele nós vamos receber um livro para escrever a nossa história e nós vamos ter uma lousa para que nós possamos aprender então a minha oração é que vocês possam fazer bom uso desse tempo que Deus nos dá que vocês possam lembrar de que nós temos um Deus que tudo pode um Deus que está lá no céu vivo o importante é que ele está vivo e que a tumba está vazia e que ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter vivo eterno eu posso ouvir o amém graças a Deus meus amados segundo ponto Paulo nos diz que nós devemos aproveitar o máximo todas as oportunidades versículo 16 ele nos dá uma razão para isso é porque os dias são maus então veja só Jesus disse que satanás ele é ladrão o bicho é ruim então ele vem para matar vem para roubar vem para destruir uma coisa que ele vai fazer primeiro conosco é roubar o nosso tempo ele vai tentar fazer tudo porque o nosso tempo é o que nós temos mais de precioso eu acho que eu falei isso numa devocional essa semana bom eu não conheço ninguém que compra tempo tá ninguém toma tempo emprestado e o inimigo muitas vezes ele não vai fazer você pecar você fazendo coisas maus ele vai utilizar o seu tempo gastar fazer com que você gaste seus tempos em coisas que você acha que parecem importantes mas de fato não são importantes então muita gente perde muito tempo nos bares perde muito tempo nas jogatinas em negócios superficiais perde muito tempo fofocando é verdade perde muito tempo fofocando espalhando os boatos em outras palavras espalhando fake news então pense em tudo isso o inimigo utiliza todas essas artimanhas para roubar o nosso tempo para que a gente não aproveite as oportunidades os dias são maus e a gente não sabe aproveitar as oportunidades então por outro lado ele também utiliza o nosso tempo para que a gente fique pensando naquelas coisas erradas que nós fizemos no passado as consequências do pecado que nós cometemos e a partir daí nós possamos definhar ficar regurgitando tudo aquilo que é ruim aqueles sentimentos que ficam todos ilhados muitas vezes amordaçados e que todo momento está ali querendo nos incomodar eu gostei da palavra de Joselito que eu quis falar aqui ele iniciou um sermão sobre o perdão eu disse parece que ele estava pensando que eu ia falar um pouco disso mas é isso o inimigo muitas vezes vem fazer isso mas veja só mas nem tudo que rouba o nosso tempo é pecado e às vezes a gente encontra um pecado bem claro nisso tudo vocês lembram lá da história de Marta Maria e Lázaro então Jesus sentou lá para ensinar Marta ficou na cozinha Maria ficou aos pés de Jesus obedecendo e ouvindo a palavra de Deus enquanto Maria estava lá na cozinha fazendo a comida e agora você conhece toda essa história e é você pode encontrar isso lá em Lucas 10 então você vai ver que Marta ficou chateada e ela Marta chegou lá e disse Senhor não te importe que essa minha irmã eu acho que irmã quando começa a ringar com outra vocês já sabem e Jesus Cristo como testemunha não era fácil Senhor não te importe que essa minha irmã fique aí sem fazer nada e eu aqui me matando na cozinha e ela foi a fantose eu acho que talvez a gente a Bíblia só fala o escrito mas a emoção a gente talvez não saiba como é que aconteceu mas ela chegou querendo lá dar uma chegada em Jesus querendo que Jesus tomasse as estribeiras então Jesus disse Marta Marta você está preocupada e chateada com muitas coisas mas apenas uma coisa é necessária Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado vocês percebem Marta cometeu algum pecado gritante aí? não ela não cometeu nenhum pecado gritante ela estava preocupada com as coisas as coisas do cotidiano dela então ela não se deu conta de que quem estava ali na Sara era o filho de Deus o salvador de todos nós anunciando o evangelho ela não se tocou nisso e isso Jesus quis garantir para Maria então muitas vezes nós nos deparamos com isso nas nossas vidas muitas vezes nós cometemos os mesmos erros nós ficamos tão presos no que no aqui e no agora e nós esquecemos das coisas eternas nós esquecemos das coisas que durarão para sempre nós esquecemos a vida eterna que nós vamos ter com Jesus Richard Sions é um médico que escreveu vários livros e um livro que ele escreveu é sobre ansiedade e sobre o estresse e ele chama que essas duas esses dois males ele pode resumir como são pessoas que estão sobrecarregadas lá em casa as meninas são pessoas processadas eu estou querendo entender ainda são pessoas eu chamo pessoas sobrecarregadas as meninas lá em casa são pessoas processadas ou seja são pessoas simplesmente que elas estão sobrecarregadas então sobrecarregadas com os compromissos vocês que são mulheres aqui vocês são muito sobrecarregadas com muitas tarefas de casa tem que trabalhar dá um segundo turno em casa eu fico com pena de Sida Sida acorda logo cedo vai para a universidade ainda deixa o almoço pronto ainda tem que levar menino para o inglês menino para o cursinho faz isso faz aquilo ainda tem que me aturar ainda tem esse detalhe então isso de certa forma sobrecarrega por conta dos compromissos outra coisa que nos sobrecarrega são os nossos bens nós estamos aquela mania de querer acumular tem gente que acumula coisas interessantes bens valiosos coisas interessantes mas tem gente que começa a acumular aquelas tranqueiras dentro de casa mas eu vou atentar só para aquelas pessoas que começam adquirir riqueza e começa entra numa certa pilha de cada vez mais querer mais recursos eu tenho um carro eu quero dois carros eu tenho um apartamento eu quero uma cobertura eu tenho uma casa eu quero morar na praia e começa a querer acumular essas coisas e daqui a pouco começa a pirar o cabeção sabe por quê? porque quem tem muitos bens é muito visado e daqui a pouco tem que arrumar um segurança tem que andar todo desconfiado então a pessoa começa a estressar com esse tipo de situação muitas vezes também as pessoas estão sobrecarregadas com o trabalho e eu confesso para os irmãos eu eu me sobrecarreguei esse ano demais porque foi muita coisa que nós não estávamos acostumados tive que fazer trabalho home office em casa do tribunal tive que começar um novo cenário de aulas remotas assíncronas e insíncronas e isso demanda muito tempo tive que comandar com o pastor Davi todo esse processo aqui a gente não sabia de nada eu lembro aqui nossa primeira transmissão ao vivo foi um estresse eu chegava aqui com a Aurélia seis horas a gente dez horas estava tentando organizar as coisas para o pastor pregar o pastor pregava daqui a pouco dizia eita a gente esqueceu de apertar o play o pastor já tinha terminado a mensagem isso era onze horas da noite você imagina o estresse que era tudo isso então muitas vezes nós sobrecarregados com o nosso trabalho nós entramos nesses problemas às vezes nós somos sobrecarregados com muita informação eu confesso para os irmãos eu tenho que além de tudo que eu faço por conta das minhas atribuições eu tenho que ler muito eu fico imaginando os médicos que estão na linha de frente além do estresse de cuidar eles também tem que estar se atualizando há pesquisas que dizem que um médico tem que no mínimo ler acho que uns duzentos artigos por mês para poder se atualizar então tudo isso se sumando gente sobrecarrega e leva o estresse leva a ansiedade em cada um de nós e isso às vezes é muito perverso porque é muito complicado a gente entrar numa situação desse tipo eu vou contar aqui o exemplo dos irmãos de isso aconteceu há alguns anos essa história é verdadeira uma senhora ela cometeu o suicídio e deixou um bilhete assim dizendo decidi que se a vida não valesse a pena eu simplesmente desistiria dela no outro extremo uma senhora um dia acordou de manhã foi para o espelho olhou assim ela verificou que tinha três fios de cabelo ela olhou assim para os três fios de cabelo ela disse já sei o que eu vou fazer pegou fez uma trançazinha depois fez a trança ela olhou e viu que era linda e ela passou o dia super feliz no segundo dia ela acordou foi no espelho olhou só tinha dois fios de cabelo ela disse não tem problema vou deixar meu cabelo repartido um para o lado outro para o outro e aquele dia ela foi bastante feliz foi um dia muito alegre para ela no terceiro dia aquela mulher ela olhou no espelho e só tinha um fio de cabelo ela olhou assim pelo fio de cabelo riu assim disse já sei o que eu vou fazer vou fazer um rabo de cavalo botou o fio para trás e ela se sentiu super bem com aquilo no quarto dia ela foi no espelho olhou assim e não achou nenhum cabelo ela passou a mão no cabelo e disse eu vou deixar esse negócio assanhado hoje meus queridos vejam só as duas perspectivas de vidas diferentes que essas pessoas tinham são pessoas que que eu falo essa história pode ser até uma história bobinha mas como você se sente em relação a sua vida vale a pena peraí deixa eu melhorar mais essa pergunta vamos mudar um pouquinho o que seria necessário para você sentir que sua vida vale a pena o que seria necessário para você sentir melhor com relação a sua vida tudo vai depender da nossa perspectiva tudo vai depender de uma série de fatores e principalmente de a gente ter Deus no coração para enfrentar as dificuldades muito de vocês em 2020 muitas portas se fecharam para você por outro lado algumas portas também se abriram então nós temos portas que se abrem e portas que se fecham então há portas que se abrem na nossa vida que são bens e há portas que se fecham para nós que também são bênçãos às vezes eu fico pensando que algumas portas que eu esperava que tivesse aberta na minha vida se aquelas portas não tivessem fechadas se o senhor não tivesse fechado algumas portas na minha vida eu fico imaginando como é que seria hoje alguns aspectos da minha vida eu não sei você talvez você está batendo na porta talvez você está querendo com seus próprios esforços abrir uma porta que Deus fechou ou fechar uma porta que Deus abriu pelos seus próprios esforços e isso eu digo para você que não vai te levar a lugar nenhum talvez você já você está esperando uma porta se abrir há muito tempo e essa porta ainda não se abriu talvez é porque Deus não quer que essa porta se abra ou talvez Deus queira trabalhar na sua vida de uma forma que você tem que estar preparado às vezes eu digo isso para as meninas lá em casa as meninas oram muito por determinadas coisas eu digo vocês estão orando por isso mas vocês estão preparados para receber as bênçãos de Deus muitas vezes nós não estamos às vezes nós não estamos preparados para receber as bênçãos de Deus por isso que as portas não se abrem em nossas vidas Paulo estava na Ásia pregando lá e de repente ele evangeliza em determinado setor da Ásia e ele queria ir para Bitínia e ele resolvi ir para lá mas o Espírito Santo disse a porta está fechada você não vai para lá não e ele foi para uma determinada cidade trode e lá ele teve uma revelação um sonho dizendo que ele tinha que ir para Macedônia porque a porta estava aberta na Macedônia era para ele ir para lá então eles ficaram ali mas interessante que eles ficaram ali eles confiaram em Deus e eles não ficaram inertes eles ficaram ali em trode esperando o direcionamento de Deus mas enquanto ele estava ali eles estavam evangelizando então meus queridos que vocês possam ter o discernimento de Deus para entender as portas que se abrem as portas que se fecham nessa vida terceiro ponto está no versículo 17 por por quanto não sejam insensatos mas procure compreender a vontade do Senhor então entender qual é a vontade do Senhor é um desafio nas nossas vidas você quer entender qual é a vontade de Deus mas você acha que Deus vai querer você em 2021 com a mente saturada com as preocupações que você está passando com ansiedade Deus não vai querer isso de você porque isso vai afetar a sua vida espiritual você acha que Deus vai querer você com tua agenda totalmente lotada sem tempo para as coisas importantes claro que Deus não vai querer isso de você deixa eu te dar aqui algumas sugestões bíblicas para você primeiro lugar você tem que estabelecer as prioridades naturalmente eu presumo se você está hoje aqui nos ouvindo ou nos assistindo naturalmente você tem o temor de Deus e você acredita que Deus faz parte da sua vida até aí eu presumo que isso seja verdade agora veja só agora o que é interessante nisso tudo é que você consiga entender e estabelecer as prioridades que você tem e eu te pergunto Deus é prioridade na sua vida? eu espero que sim que seus relacionamentos com Deus por meio de Jesus Cristo seja algo mais importante na sua vida então isso aqui deveria estar no topo da tua lista de prioridades além disso a palavra de Deus as orações uma vida devocional deve ser algo que também esteja no topo da lista de vocês eu lembro que eu acho que eu e Priscila nós fizemos um pacto eu lembro que eu estava aqui a gente começou estudando esse ano uma série de estudos que era sobre superação e eu lembro que foi um estudo que impactou muito Priscila outra vez ela até conversou comigo e uma das coisas que nós estudamos em superação é que nós deveríamos estabelecer prioridades e Deus era prioridade em nossas vidas então Deus deveria ser o primeiro em tudo em nossas vidas então nós temos até uma formulazinha de bolo mais ou menos e bíblica também de bolo bíblico primeira coisa que você deve fazer ao amanhecer quando você acordar você deve orar primeiro dia da semana você deve estar onde? na casa de Deus pelo menos uma vez por mês você fazer um jejum então quando eu faço isso eu faço isso de uma forma simbólica mas eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida então Deus é a prioridade no meu eu digo Deus está no topo das minhas prioridades segundo ponto que é que nós temos que ter como prioridade é a nossa família muitos de vocês não tem um hábito de aconchego de estar com sua esposa de sair com ela isso aqui eu acho que hoje isso já é mais comum mas antigamente aqui na igreja dificilmente um casal saia digamos para ir jantar fora saia só hoje não mas hoje eu já percebo isso mas hoje os casais só saem a reboca dos filhos dificilmente eu vejo aqui na nossa igreja um casal sair o casal mesmo para fazer uma noite para um restaurante namorar conversar só eles num momento específico eu acho que isso é algo que nós devemos fazer na nossa vida outra coisa nós devemos ter tempo para os nossos filhos e não é qualquer tempo é tempo de qualidade sabe por que Sara e Jonatas preste atenção vocês dois vão ser como exemplo as crianças elas crescem muito rápido parece que foi ontem que eu estava aqui com Talita consagrando Talita hoje Talita já está maior de idade Tainá e Helena também e o tempo passou muito rápido e a gente não aproveitou um tempo de qualidade com os nossos filhos então aproveite esses momentos está certo é muito importante isso nas nossas vidas outra coisa que nós temos que fazer é aproveitar é priorizar também o nosso trabalho quando alguém contrata um cristão um evangélico essa pessoa que contrata eu acho que ele tem uma perspectiva de estar fazendo uma boa aquisição que está contratando um funcionário que é honesto que é cumpridor dos seus deveres não chega atrasado não sai adiantado é aquela pessoa que faz as coisas que é para ser feito como qualquer pessoa deveria fazer e às vezes você não no seu trabalho você não se dedica o suficiente parece que você está no trabalho cumprindo tabela é mais ou menos aquelas crianças que vão para a escola doido para que a aula acabe para chegar em casa e assistir muitos de vocês às vezes estão no trabalho com essa mesma sensação para cumprir tabela para cumprir a carga horária mas eu vou dizer uma coisa para vocês dificilmente vocês vão conseguir algo além do que vocês têm do ponto de vista profissional se você for igual a todos os demais você vai ficar igualzinho os demais também não vai ter promoção não vai ter reconhecimento você vai ser uma pessoa que digamos entrou na polícia soldado e vai sair soldado não sai soldado porque é promovido por conta das regras policiais mas é mais ou menos isso são pessoas que passam a vida toda no mesmo trabalho e não conseguem nada gente eu agradeço a Deus porque Deus colocou isso em mim eu sempre chegava no trabalho eu fazia meu trabalho e ia ajudar as outras pessoas a fazer os trabalhos que elas faziam interessante que eu dava conta do meu trabalho e dava conta do trabalho dos meus colegas e aprendia a fazer de repente as pessoas já começavam a me ver de uma forma diferente no meu trabalho de repente eu sabia fazer quase tudo de todo mundo então quando precisava de alguma coisa as pessoas me procuravam porque eu tinha uma visão do todo mas eu estava obrigado a fazer a gente trabalhar lá na minha repartição por produção eu estava obrigado a fazer meus processos recebia digamos meus dez processos fazer meus dez processos e eu ficar o resto no meio de boa se eu ficasse assim eu ia ficar onde eu estava o tempo todo não ia conseguir nada além do que eu consegui com o concurso público meus queridos são esses aspectos que eu trago para vocês nessa noite e eu queria compartilhar com vocês que nos assistem algo que é muito importante que vocês tem que ter bem claro isso na mente de vocês essa semana eu assisti um filme que foi muito impactante para a minha vida e eu parece que absorvi aquele filme de uma forma tremenda alguém chegou e perguntou para um pastor e fez uma pergunta bastante simples mas altamente profunda e aquela pergunta mexeu comigo e mexeu comigo profundamente e com certeza eu creio que aquela pergunta que foi posta naquele filme é uma pergunta que veio do Espírito Santo uma pergunta que fizeram para mim eu acredito que faz muito sentido a gente questionar isso e a pergunta diz você acredita na cruz de Cristo eu quando vi essa pergunta eu digo claro eu sou presidito da igreja como eu não vou acreditar na cruz de Cristo eu confesso a vocês que aquela noite eu fiquei um pouco assim assim meio que constrangido com algumas coisas e buscando resposta para aquilo e eu faço essa mesma pergunta para vocês vocês acreditam na cruz de Cristo esta pergunta me fez revisitar o verdadeiro sentido da cruz e o que significa acreditar a verdadeira crença bíblica significa ação se você acredita que Cristo morreu para que nós pudéssemos viver isto não deveria deixar deixar apenas vocês de joelhos mas também deveria deixar você de pé muitas vezes nós estamos na igreja e nós estamos muito tempo prostado mas não é prostado orando não nós estamos prostado entregue às vezes as dificuldades aos problemas a cruz foi um presente que Deus nos deu mas foi pago com sangue e o sangue dos meus e dos seus pecados exigiu um preço para o resgate o meu pecado separou Deus de mim e através da cruz Cristo me juntou a Deus novamente a Bíblia diz lá em João 4 e 4 que nós somos vencedores e aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo então nós cotidianamente nós somos tentados nós passamos por dificuldades mas lembre que aquele que estava na cruz é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar então a cruz que Cristo prometeu ele prometeu te amar a te perdoar a te dar uma vida nós éramos prisioneiros nós éramos escravos do pecado mas através de Cristo nós encontramos a Jesus Cristo a Bíblia diz lá em Romanos 6 e 23 que a recompensa do pecado a recompensa do meu e do seu pecado é a morte e todos nós merecemos a morte porque todos nós pecamos e nós estávamos por conta disso separados de Deus mas a cruz de Cristo significa afastar dos pecados talvez tem alguém aqui que está passando por alguma dificuldade talvez esteja alguém que está desesperado talvez talvez você está aqui carregado processado e Jesus Cristo quer aliviar a sua carga Jesus Cristo quer aliviar o seu fardo e eu quero desafiar vocês dessa igreja a sempre que olhar para a cruz que vocês não possam olhar para a cruz como um símbolo nem como ideal mas que você possa olhar para a cruz lembrando que a cruz e Jesus Cristo é o caminho a verdade e a vida aqueles que acreditam nisso tem capacidade de ficar de pé de ficar brilhando e conseguir vencer todas as suas dificuldades durante esse ano eu quero desejar eu quero profetizar na vida de vocês eu quero que vocês tenham felicidade suficiente para manter cada um de vocês doce eu quero que vocês tenham prova suficiente para manter vocês fortes que vocês tenham tristeza suficiente para mantê-los humanos que vocês tenham esperança para ficar firmes e felizes que os fracassos sejam suficientes para deixar vocês humildes que o sucesso seja suficiente para manter vocês empreendedores que os amigos sejam suficientes para confortá-los que as riquezas sejam suficientes para atender todas as suas necessidades e as necessidades daquelas pessoas que você pode ajudar que o entusiasmo seja suficiente para fazer você olhar para o amanhã que a determinação seja suficiente para tornar cada dia de 2021 dias melhores do que os dias de 2019 que o Senhor te ajude nesses 8.760 dias que Ele nos dá que nós possamos utilizar de maneira sábia que nós possamos utilizar para a honra e para a glória do Seu nome um feliz ano novo a todos que Deus abençoe a todos vocês amém que eu encontro paz o vento da aflição quer apagar a chapa da minha adoração o mundo é um oceano amém amém